Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Antes de mais nada, deixe seu like e se inscreva, e clique no sininho para receber as notificações. Top 10 Jogos Mais Violentos De vez em quando, uma atrocidade acontece em algum lugar do mundo, e em vez de tentarem descobrir o que pode motivar alguém a fazer tal coisa, a mídia lança o mesmo velho culpado, videogames violentos. Eles foram responsabilizados por tudo, provavelmente de forma injusta, mas faz você se perguntar, o quão violentos são esses jogos? E a resposta é, bem extrema. Eles podem não ser a raiz de todos os males da sociedade, mas certamente há algumas coisas perturbadoras acontecendo em nossos 10 jogos mais violentos. Soldier of Fortune Esse jogo da Microsoft foi lançado em 27 de março de 2000, e mais tarde teve também uma edição para a Playstation 2. Como o nome sugere, é tudo sobre ser um soldado. Um jogo de tiro em primeira pessoa que não esconde as representações realistas da violência. Cada pessoa no jogo tem 26 zonas diferentes, e atirar em qualquer uma delas fará com que ela exploda dramaticamente. Então, um tiro na cabeça deixa o inimigo com apenas um toco no pescoço. E o favorito dos adolescentes, um tiro na virilha, fará o inimigo agarrar sua virilha antes de cair. A jogabilidade detalhada foi ativada pelo mecanismo GHOL, e foi o primeiro jogo a usar essa tecnologia. Mas como você esperaria, o avanço tecnológico foi ofuscado pelo clamor sobre o conteúdo violento. Foi classificado como um filme adulto na colômbia britânica, e colocado em uma lista prejudicial para jovens na Alemanha. O jogo tinha gráficos bem sangrentos, mas para os estômagos fracos, havia uma opção para desligar o sangue. Então, todo mundo ficava feliz. Karma G-Dom O Karma G-Dom era um old, lançado em 97. Embora tenha tido um retorno com o aplicativo para Android 2013. A premissa básica do jogo, era que você dirigisse e tentasse acertar o máximo de pessoas possíveis. Foi um jogo pouco emotivo, mas certos grupos de pressão não viram um lado engraçado, e pensaram que isso encorajaria os jovens pilotos a realmente bater e correr. Foi banido em alguns países, inclusive no Brasil, e fortemente censurado em outros. Por exemplo, na Alemanha, as pessoas foram substituídas por robôs e derramaram óleo quando você os atingiu, ao invés de sangue. A indignação não impediu que o jogo fosse popular, e houve várias sequências. O nome foi até mesmo usado pelas autoridades de Los Angeles para divulgar o fechamento de uma via expressa. Bioshock Agora, não é comum que um videogame violento também seja chamado de belo, mas foi o que aconteceu com Bioshock, em seu lançamento, de 2007. Ele impressionou os críticos com seus gráficos imersivos, retratando uma cidade submersa em 1960. Mas tinha um aspecto perturbador, as Little Sisters, garotinhas mutantes que vagavam pela cidade, protegida apenas por seus Big Daddies. O jogo deu a você uma escolha. Você poderia matar as menininhas e ganhar mais pontos, ou poupá-las e ganhar menos. Mas é claro que você deve fazer a coisa certa. Mas quem vai sacrificar uma pontuação máxima para não atirar na cara de uma criancinha? God of War 2 Você pode sempre confiar nos mitos gregos para uma boa violência. Bem como incesto, sacrifício de crianças e outras coisas divertidas. God of War recria fielmente este mundo colocando você como o novo God of War, Kratos. E você tem que se vingar de Zeus, o deus principal. Começa com a morte, termina com a morte e a quantidade escopiosa de respingos mitológicos durante todo o tempo. Muito mais divertido do que assistir a uma aula de clássicos na escola, foi nomeado como o melhor jogo de Playstation 2 de todos os tempos em 2012. Pena que os oito jogos seguintes da série God of War foram menos excitantes e confiaram demais em quebras-cabeças excessivamente complexos, ao invés de cortar as cabeças de outras divindades. Man Hunt Lançado em 2003 pela Rockstar Games, este jogo foi notório por sua violência, já que seguia um preso do Death Row que foi forçado a aparecer em uma série de filmes de rapé. Havia vários métodos de despachar inimigos, mas um dos mais amplamente divulgados foi o sufocamento com uma sacola plástica, e os assassinatos se tornam mais gráficos e realistas em todos os níveis. O Chicago Tribune diz que Man Hunt é facilmente o jogo mais violento de todos os tempos. A controvérsia em torno do jogo explodiu em 2004 quando foi implicada no assassinato de Stephen Paikera, de 14 anos, por seu amigo Warren LeBlanc. Os pais da vítima dizem que LeBlanc jogou o jogo obsessivamente, mas a polícia depois negou que houvesse um link. Declarações iniciais de que uma cópia de Man Hunt havia sido encontrada no quarto de LeBlanc estavam erradas, foi encontrada em Paikera. Ainda assim, houve uma campanha contra a sequência ser liberada em meio a temores de que haveria outro assassinato. Mortal Kombat Como um jogo de videogame é revoltante ao longo do tempo, alguns dos jogos que parecem bastante inofensivos hoje teriam chocado um público nos anos 80 ou 90. Assim foi com Mortal Kombat, que provocou indignações em seu lançamento em 92, graças a níveis de violência sem precedentes. Uma característica particular foi o movimento final, que foi chamado de Fatality. Uma vez que você derrotou seu oponente, você poderia usar um movimento especial para matá-lo. Foi essa impiedade que marcou Mortal Kombat para além de seus concorrentes, e trouxe a frase Finish Him no jargão diário do jogo. Foi o primeiro jogo a ser dado uma classificação madura pelo Entertainment Software Rating Board, e foi banido em vários países. Mas se tornou uma das franquias mais duradouras de todos os tempos, com muitas versões diferentes do jogo, ao longo com programas de TV, livros e até filmes. Dead Space Outra franquia de sucesso é a série Dead Space, que foi lançada em 2008 e teve duas sequências desde então. O Playstation World descreveu como o jogo mais assustador do mundo e canalizou o filme Alien, com sobreviventes de um ataque de monstro vagando em torno de um navio de mineração abandonado. Envolveu cadáveres reanimados chamados de Necromorphs, e o protagonista, Isaac, teve que cortar os seus membros para impedi-los de matá-lo. Atirar em seu tronco não os matava, então você só precisava atrasá-los. Parecia um filme de terror, cheio de atmosfera, e as missões mundanas de conserto de navios eram animadas pelo arrepio do cenário e por toda a violência, detalhada, aterrorizante e muito gráfica. Mad World Quando você pensa em jogos encharcados de sangue, espera que eles sejam feitos para Xbox, PC ou Playstation, não é? O último console que você associaria à violência é o Wii. Voltado para toda a família, lar de corridas de vacas de modos suaves e jogos de golfe. Mas Mad World quebrou o molde, com sua paleta preta, branca e vermelha, bem como seus altos níveis de violência. O enredo foi ao longo das linhas de Battle Royale ou The Hunger Games, onde os personagens têm que matar uns aos outros em nome do entretenimento, e as mortes são inventivas, como empurrar seus adversários sob um trem em alta velocidade. Previsivelmente, grupos como Media Watch condenaram o jogo, dizendo Precisamos garantir que os valores modernos e civilizados tenham prioridade ao invés de matar e mutilar as pessoas. No entanto, revistas especializadas em jogos riram das críticas, dizendo que a violência era tão ridícula e excessiva. Top que ninguém poderia realmente levar a sério. Postal 2 Em 1993, uma nova frase entrou no lexo do inglês americano. Ela era, indo para o correio, e se referia a um número bizarramente elevado de tiroteios, que haviam sido cometidos por funcionários dos correios nos anos 80 e 90. Os jogos Postal e Postal 2 baseiam-se nessa frase, com o conceito de que uma pessoa comum pode um dia se livrar de um ataque de assassinato. O jogo em si é simples, os jogadores precisam realizar tarefas diárias e podem participar das filas, tomar o abuso e ficar quietos, ou então podem fazer as coisas tão violentamente quanto possível. O resultado é geralmente ultra-violência, caso contrário seria um pouco aborrecido, não seria? Postal 2 foi particularmente brutal e foi proibido na Nova Zelândia, devido ao conteúdo grosseiro e repugnante, que inclui a crueldade com animais, algo relacionado com uma arma e um fundo de gato, e uma ênfase nas funções corporais. Uma estranheza de um jogo, mas muito bem sucedida. GTA V Se você vai continuar recebendo publicidade para os novos jogos, o fator de choque tem que aumentar a cada vez. Eventualmente, será impossível chocar ninguém, então é impressionante que GTA V ainda tenha causado indignação com o lançamento em 2013, apesar do fato de que você esperaria sexo, assassinato e violência de qualquer jogo do GTA. A missão que causou controvérsia foi By The Book, onde o jogador tem que torturar um fugitivo do Azerbaijão, seguido por um monólogo de um dos personagens sobre como torturar era ineficaz. Era para ser uma sátira sobre os métodos de americanos de lidar com prisioneiros estrangeiros, mas houve um protesto imediato sobre o mau gosto da missão. Adicioná-lo para os casos de assassinato habitual, GTA, e você possivelmente tem o jogo mais violento de sempre. Opa, você que está assistindo o vídeo? Não se esquece de se inscrever, dar like no vídeo e clicar no sininho para receber as notificações do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho